Nossa, pode crer, tá ligado? O que é charlinho do boné? Eu vou começar a parecer com os boné da hora Porque eu vi que tem muito boné aqui E eu acho que fica da hora do vídeo Tá da hora Vem a cara de vocês de trouxa Nossa, peguei vocês no vídeo? Não sei Cara, eu acho que foi uma pegadinha Eu vou tentar aqui Tá, só teve a Almoço do almoço Eu postei uma foto aqui no Insta Se você Tá me vendo pelo Youtube Tá dizendo, meu Deus, eu tenho um Instagram Esse belo Cara Tem um Instagram Eu digo, eu tenho Do Lives É somente meu canal no Youtube Eu tenho um Um Instagram Um TikTok Um Twitter Tá ligado? Eu tenho muitas coisinhas a mais Pode crer? Então Velho Tá fernando o que? Cara, olha o tempo Olha o tempo Olha o tempo Você tem esse tempo Pra dar o like Nas minhas fotos também Comentar Tenha tempo, cara Cara, ó Você já se deu o tempo De ver um vídeo Então você já se deu o tempo De aproveitar o vídeo também Tá ligado? Meu vídeo não é pra ser visto Na pressa do seu dia É pra ser visto Pra relaxar Tá ligado? Cara, porque A vida eu acho que Ela é meio corrida Muitas das vezes E se você tá vendo Um vídeo no Youtube Veja um vídeo Pra relaxar Tá ligado? Esqueça teus problemas Dá um tempo Tá ligado? Um tempo de 5, 10 minutinhos Depois você volta Você consegue voltar Tá ligado? É simples Então Você tem esse tempo Tá ligado? Pra aproveitar O meu vídeo E dá o like Aqui também Tá ligado? E comente Nossa, verdade Eu amo Comenta alguma coisa Que eu quero ler Porque eu tô sem interação Num meus vídeos Cara, eu sei A qualidade tá baixa Poucas pessoas Tão vendo minha live Eu vou começar a fazer vídeo Pra qualidade ficar melhor Eu posto em 700p 1040 Tá ligado? Então Entre na minha live Tá ligado? Me dê essa moral Pra eu continuar Fazendo lives Tá ligado? Porque talvez eu demore De novo Pra voltar a fazer lives E só faça vídeos Lá dando louça Mas não é a mesma coisa Tá ligado? Mas daí eu fico Cara Mas eu tô fazendo Ninguém tá vendo Eu só tô comentando Tá ligado? Daí eu penso Bah Então vamos fazer um vídeo Porque eu quero postar Com uma qualidade boa No YouTube E o jeito que eu faço Pra postar É diminuir um pouco a qualidade Fica em uns 420p Em média Tá ligado? Porque pega Com a qualidade do Wi-Fi Isso é muito louco Nossa, desculpa Pra vocês receberam Muita informação Sobre vídeo Suave Mas relaxa Tá ligado? Esses problemas São meus Eu que vou ter Que resolver eles E Contra Analisar Tá ligado? Pra criar Uma opinião Decente É louco É louco, né? Como é Criado As opiniões Não reparava Nisso Quando era criança Vida adulta Por isso que eu digo A vida adulta É muito difícil Você tem que prestar atenção Em tudo que você fala É tudo Muito 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 adulto Tá ligado? Por isso que você se chama adulto Se não fosse Eu continuaria Se chamando adolescente Mas agora eu Responsável Do jeito que eu sou Tá ligado? Ah, o que você faz? Eu não faço Porra nenhuma Faço live de louça Mas eu lavo muito bem Minha louça E aí Não Marcos Fernando 2000 Cara Você tá fazendo 23 anos Esse ano Parabéns Eu não sei quantas vezes A gente vai se ver Esse ano Espero que muitas Meu amigo Mas já desejo Feliz aniversário Pra você Tá ligado? Eu tenho 23 anos O próximo é 24 Depois 25 No 27 Nós vai se ver de novo Isso eu tenho certeza Adeus Eu sabia que ele ia sair Essas pessoas Estão durando muito tempo Tá ligado? Então Caralho É por isso que ninguém fica Porque eu sou meio chato Não sei Vocês grito Eu sou chato Não Sim Sim Não 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 Você é incrível Perfeito Nossa Obrigado Me ajudou Imagina quem Quem disse que eu sou chato Estava dizendo Que tipo assim Humor Vocês não estavam zoando Nossa Imagina que tenha sido só de humor Tá Vai ficar suave Fica suave Fica suave Seu na live Estou lavando louça Eu acredito que você Oi Oi Ok Diga um oi gente Vocês estão no YouTube Diga um oi pra minha irmã Tá ligado? Ela é muito linda Já seguiram o Instagram dela? Carolina Underline Copy Sim O underline Tá De família Tá ligado? Underline É de família Percebi isso Brincadeira Cara Aí estrelou o ombro Né? Tô estranho Cara De novo eu não pego assunto Pra comentar sobre a live Eu só começo Mana Como é que eu posso resolver isso? O que é que eu posso pensar De assunto Pra comentar nas lives? Tipo De seguir de foco Me diga Comente Ah mano Se você falar de trabalho Fala de trabalho Aí a mana é chata Ela não comenta Ela não quer comentar Nas minhas lives Cês tem preguiça De comentar na minha live? Me diga Que cês tão que nem minha irmã Uma brincadeira Eu amo minha irmã Oi? Eu tô caído Também tá Não Tá ligado? Muito Seja Tudo bem Então Agora Eu tô Eu tô somente Com ela Ao vivo E a coisa Tá ligado? Sem ser Através De leitura De comentários E eu disse Que eu ia parar De olhar A mim mesmo Brincadeira Não Não Veridade Não é verdade Tá vendo Esse bocadinho Viu o vídeo anterior? Esse daqui É o segundo vídeo O vídeo anterior Tinha eu Explicando Minha barba E mais de perto Se vocês tiverem Com curiosidade E tem foto no Instagram Pra saciar ainda mais Teu desejo por mim Eduardo Eu acho que as vezes Eu extrapolo um pouco É que eu não sei É tantas lives Que você faz Tá ligado? Que daí você pensa Nossa Como é que eu posso ser Um pouquinho mais criativo O que que nessa Eu posso comentar O que que agora Tá ligado? Daí você fica Beleza Eu já fiz isso no anterior Já falei sobre isso Agora tem que ser a próxima coisa Eu não vou estar repetindo o assunto Nossa Você esgota A paciência Mas é tudo bem Tá ligado? Eu vou organizando Tipo assim Tá Eu tenho que fazer uma live Deixa eu pensar em uma roupa Tá ligado? Porque eu percebi Que eu tenho avental E eu apareço Na minha câmera Então tem que estar bonito Eu tô bonito Pode crer Daí Depois que eu confirmo Que eu tô bonito Eu venho pra frente E organizo a louça Se tiver muita Se tiver muita louça Eu Dou aquela organizada Pra depois começar a lavá Uma dessas lives Apareceu eu comentando Falando sobre isso Falando várias vezes sozinho Parece alguém Que eu não conheço Sei lá Eu me conheço daí Então não sou eu Eu sou eu Atualidade Pátio Você tá fazendo Um casamento Com o Júlio E eu achei Achei Ah não Assim Tem Uma panela Como é que você Ganharia dinheiro Tá ligado? Vamos dizer que no mundo Pós apocalipse Restaurado Com a vida Tá ligado? Humana Ou de qualquer espécie Racional Você tem uma panela Como é que você Sobrevive lá? Nossa isso aí Mas ainda muito Lá Que eu tô contando Uma história Muito Não é uma história É uma interação Ó Bem tipo Nesse mundo Você tá com uma panela O que é que você Faz com ela Tá ligado? Tipo É tudo Planta E uma panela Você derrete A panela E tenta vender Pra essa nova Espécie inteligente Que não constrói Prédios É tudo planta Você ensina A cultura De cozinhar Alimentos O que é que você Faz? Responda Nos comentários Deixa eu ver O que a mãe comentou Tô curtindo Uma praia Tá na praia Agora? Nossa A cara me disse Que queria muito Tá ligado? Ah Uma praiazinha Um solzinho Que alta qualidade Um bronze Uma assadinha No bumbum Nossa Tudo ótimo Eu vou Depois Pra É Se essa Fora Uma pergunta Sua Vamos aí Me diga Como é que eu posso Ser Além De todo Entretenimento Já que é Criado no mundo Eu tô me perguntando Isso Tá ligado? A maior fonte De entretenimento Do mundo Deseja surgir Tá ligado? Eu tô pensando Como é que eu vou fazer Tudo isso Como é que eu vou ter Entretenimento Pra isso Tá ligado? É complicado Eu não sou tão Entretido assim Na vida Tá vendo? Meu braço Tá ligado? Tchau É só Eu só sei Mexi Mostrar Brincadeira Então Eu não tenho Muito entretenimento Pra comentar Tá ligado? É só Besteira Menina Então Eu não sei Como é que eu sou Vou me tornar O maior entretenimento Do mundo Tá ligado? Tipo assim Mas Mas eu tô indo Tá ligado? Eu já tô começando Já sou Um live de louça Você que tá me vendo Agora em todas Essas plataformas Eu imaginei Muito um anúncio meu Deixa eu contar Um anúncio meu Se abrindo assim Agora E eu tipo Um videozinho Pequeno meu E tipo Uma rede assim De tudo Os arquivos Com imagem Passando vídeo Agora E lá no futuro Eu muito famoso E esse eu de agora Falando pro lado de cima E eu lá de cima Dizendo oi E eu dizendo E aí Nossa Vocês tão conseguindo Eu não sei Mas corre muito solto Tá ligado Aquela atividade É o que é isso É a melhor ferramenta Pra ser trabalhada Da sua mente Porque até permite Escapar de qualquer situação Indesejada Desejada Aquela atividade É tipo Um power up Inde Aí o famoso Enxuarde E perica atenção Esse é complicado Tá ligado Como assim complicado Como assim complicado Porque cara Esse barulhinho Da água Vocês escutam Eu sei que vocês escutam Tá ligado Só que eu vejo meus vídeos E eu comento meus vídeos Vocês comentam meus vídeos Eu queria ver Eu queria ver Todo mundo Uma horda de comentários Eu acharia genial Tá ligado Uma horda de comentários Dando Sim Muito legal É pouco Tá ligado Eu não falo muito Eu falo meio Às vezes sem vírgula Mas é o jeito que eu falo Se tu prestar atenção Em tentar entender É tipo Que nem Que nem organizar Um prato Num escorredor Tá ligado É só pegar o conteúdo E deixar ele Se escorrendo Através disso Que nem essa água Que atravessa o prato Que nem o prato Os pontos todo escorredor É só água Brincadeira Mas Tipo assim Seja com água Tá ligado Você escutou essa frase Ou já E querendo ou não Tem bastante sabedoria Nela Aonde Aí é uma pergunta Que poucos sabem fazer Tá ligado Onde é que tem sabedoria Nessa frase Seja com uma água É que a água Passa por tudo Tá ligado É uma água As respostas dos universos É simples A compreensão Está somente Na sua cabeça Do óbvio Porque tudo é óbvio Tá ligado Óbvio 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 Tá ligado Como a criatividade Dialógica Trabalha Um lado a lado Pensamento Através de pensamento Uma união De sistemas E regularidades Novos sistemas E Novas regularidades Macarrão é muito bom Eu terminei a louça Gente Eu sei que eu não comentei Infelizmente Que estava no final Mas é o final da louça A louça Acabou Então eu digo a todos Até depois Vai rolar uma louça de noite Talvez O que acharam Do olho de boné Eu sem boné Eu de boné Pode crer Adios Ó Tá vendo Tchau